Fala pessoal, hoje nós vamos estar ensinando para vocês como fazer um inseticida que mata qualquer tipo de inseto em 30 segundos. Para você que está precisando de fazer um inseticida para controlar fogão, coxonilha, lagarta, mosca branca, mosca negra, algum tipo de tripes, percevejo na sua horta ou no seu jardim, nós vamos estar ensinando como fazer um inseticida que vai acabar com todos esses insetos em apenas 30 segundos. Hoje eu estou aqui com o Luiz, nossa vida hortaliças, ele trabalha totalmente com manejo orgânico aqui nas hortaliças dele e nós vamos estar fazendo aqui na propriedade esse inseticida. Esse inseticida ele é bem fácil de fazer, bem simples, mas ele é muito potente. Nós vamos estar usando alguns produtos que você tem aí na sua casa mesmo. E aí nós vamos estar fazendo, ensinando como prepara e também vamos estar ensinando como faz a aplicação na horta ou no seu comar, nas suas plantas, aí na sua casa. Tá bom? Nós vamos estar ensinando na prática como que é feita essa aplicação. Então o Luiz vai estar mostrando para a gente aqui agora quais os materiais e como que é feito esse preparo e quais os cuidados que nós devemos ter. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Luiz. A gente vai precisar aqui de um liquidificador, vai precisar também aqui do vinagre de álcool, uma barra de sabão de coco, 500ml de água e um medidor, para a gente estar medindo. Também a gente vai estar precisando de um coador para estar coando aqui a parte do sabão e uma faca para estar fazendo o corte ali. Então a gente vai estar ensinando aqui primeiro com o sabão aqui de coco então. A gente pega aqui mais ou menos, mais ou menos um dedo e faz o corte. Mais ou menos desse tamanho aqui, tá vendo? Então a gente coloca ele aqui no liquidificador. Depois a gente vem com 500ml mais ou menos de água. A gente vai medir aqui para vocês terem mais ou menos a noção. Vamos lá. Aqui ó, 500ml. Então a gente vai colocar uma barra agora, a gente vai colocar 500ml de água. E agora a gente vai colocar o vinagre de álcool, que é 100ml. E o bom desse inseticida, né Luiz, é que ele já é pronta a aplicação, né? Acabou de fazer e já pode ser... Já pode aplicar. Já pode ser feita a aplicação em campo. De preferência, a gente aplica mais no tardezinho da noite, né? Ou em dia nublado, cara. Isso. O vinagre de álcool. Como ele é um inseticida muito forte, né? Dá preferência para aplicar em dias mais nublados. Ou então, mais no finalzinho da tarde. Então a gente vai bater aqui mais ou menos um minuto. Então agora a gente vai... Vamos colocar aqui dentro. Então agora a gente vai coar para tirar o resíduo. Que vai sobrar. Fica bem leitoso, né Luiz? Sim, fica bem leitoso. E aqui a gente está coando para tirar o que realmente não foi... Restinho de sabão para não tropear a bomba, né? Para não tropear a bomba. Então aqui dá para você ver. Está bem leitoso, né? A nossa mistura. E agora a gente vai colocar no pulverizador. Aí Lu, no pulverizador aí a gente costuma colocar... Esse pulverizador só é de 5 litros, né? 5 litros. A gente vai colocar todo? A gente vai colocar metade? Como é que a gente faz? Não, a gente vai colocar ele todo. Ah, a gente vai colocar... Essa medida aí é para fazer um pulverizador desses 5 litros, né? É. Vamos lá. E o restante completa com água? Se quiser completar com água, pode. E se quiser bater ele concentrado, sim, também? Se quiser bater concentrado, também pode. Só que batendo ele concentrado, depois tem que fazer a... Tem que lavar as folhas. E de preferência, depois de uns 30, 40 segundos, você já pode fazer uma irrigação. Ou se você não tiver, você pode vir direto com a mangueira já. Porque o produto age muito rápido, né? 30, 40 segundos ele já está fazendo efeito já. Já consegue controlar as fragas, né? Já consegue fazer efeito. Então, aqui já está dentro do nosso... O rifador. Agora a gente vai... Aplicar para vocês. Vai para o campo lá agora, mostrar como que é feita essa aplicação diretamente no campo. Bora? Cachorginento não pode, não. Vamos vigiar da horta. Vamos vigiar. Ô, Lu, nós estamos chegando aqui na horta, então, agora. Hoje a aplicação vai ser feita no quiabo, no giló, no que nós vamos aplicar? É, hoje a gente vai aplicar aqui no... A gente vai aplicar aqui no repolho. Vai aplicar nas curvas aqui também. No quiabo aqui, ó. E no giló. A gente vai fazer essa aplicação aqui. O giló estava tendo ataque de quê que você falou? Está bem atacado, né? Está. Ataque de pulgão aí. Olha só. Como é que está bem atacado esse giló. E as curvas também de largata. Largata, o repolho de largata. Então, vamos fazer a diluição aqui. Essa planta aqui, ela está bem atacada, né? Olha só. Tem a outra ali na frente, ali, ó. Você pode olhar lá, ela está bem mais atacada. Aqui tem muita ataca de pulgão. Aqui, agora a gente vai fazer a diluição. Qual que você falou? Essa daí. É, olha só. Uma característica do ataque do pulgão é que ele solta uma seiva, né? Assim como a coxonilha. Olha só o tanto de formiga que dá. Olha só como que essa folha está atacada. Olha. A gente vai estar mostrando. Está vendo essa formiguinha aí? Ela não é praga. Mas ela acaba vindo por conta da seiva que o pulgão solta. Olha só como é que está atacada. Está atacada. Então, aqui, você vai fazer a diluição de mais, vai colocar mais um litro de água aí para poder dar para aplicar em todas as plantas, né? Sim. Agora a gente vai... Um detalhe muito importante para o pessoal que me preste atenção é o quê? Aonde que a praga está localizada? Se ela está localizada na parte de cima da folha, na parte de baixo, para direcionar a aplicação, né? Sim. E aqui, no caso, a gente vai ter que clicar embaixo e em cima, né? Olha as plantinhas de fiado também. Ele fez um ataque forte de lagartas. As lagartinhas aí, ó. Aí, ó. Mais lagartas. Ali no repolho também tem. O repolho também está sendo atacado. Tá, no pimentãozinho aí, ó. Tem pimentão na nossa outra aí. A gente vai começar a fazer a aplicação aqui. Pegar bem também do lado de baixo da folha onde está a praga. E esse é um produto que, assim, ele não é agressivo para nós, né, Lu? Não. É um produto que ele controla a praga, mas sem estar causando problema para a gente, né? Ele causa nem para a gente, nem para o ambiente. Nem para o meio ambiente. Nem para o meio ambiente. Então, ele vai estar pulverizando aqui. E mais ou menos aqui uns 30, 40 segundos a gente vai estar fazendo. Nossa, o cheiro dele é muito bom, né? O cheiro é bom. A gente tem que tentar, principalmente, acertar a praga, né? E aqui, como a gente está vendo que você aplica muito por baixo das folhas, é onde que a praga está que a gente tem que colocar. Porque ele é um inseticida, principalmente, com contatos. Depois, ele vai agir como um inseticida repelente também. Mas o principal modo de ação dele aqui agora vai ser o contato com a praga mesmo, né? Atingir diretamente o alvo. Aqui, depois que fizer a aplicação, né, Lúcio, esperar um tempinho aí, um minutinho, dois minutos. E já liga a irrigação. Já liga a irrigação, já. Esse aí, esse aqui, está bem atacado. Biológico muito bom. É a nossa companheira aqui, ó. Essa daí é boa também. Tentar acertar bem a praga, né, irmão? É. Não, esse bichinho é danado. Ela ataca muito o gelóio que abre, né? Ataca. O ataque é violento. E é a zé mesmo, viu? Normalmente, lagarta e pugão ataca demais, né, Lúcio? É. É. Mas é essa aqui. Essa aqui, tá? Essa aí também atacada? Tá bem atacada. Essa por mim aqui vem, ela vem por causa da seiva que o pugão solta. Jogar um pouco ali no... Deixa eu ver como é que está aqui. Rapaz, mas tem é muita, viu? Está bem atacado, né? Essa época de verão, onde a gente tem uma umidade alta e temperaturas altas, é a melhor época para o desenvolvimento das pragas, né? Quanto mais você tem temperatura e umidade, mais é favorecido o desenvolvimento dela. O primento está bonitinho. Tá. Essa aqui é bruta. Então, e o ciclo dela é mais rápido. Por isso que é mais difícil controlar. Enquanto no inverno o ciclo da praga é bem mais limpo, no verão ele acelera muito mais. Jogamos por cima primeiro e depois vou jogar por barra. Esse aqui é o repolho, né? Esse aqui é o repolho. Esse quiabo você já colheu? Quiabo ainda não. Ainda não? Ainda vai começar a soltar a flor já. Se Deus quiser, daqui um dia nós vamos colher. Nossa, tem muita... Tem muita mosca. Menina, é mosca, é largata. Olha pra você ver a largatinha aqui, ó. Olha aqui, pulgão. Olha o tanto. Olha. Olha lá, pra você ver. Olha aqui. Se deixar, toma conta do pé mesmo. Pode deixar ela. Aqui foi. E a aplicação é relativamente rápida nela. Porque a gente acabou de fazer ali o produto. Agora nós já estamos bem de tardinha. O clima está bem agradável. Hoje não está quente. Então não tem muito risco. Então a gente acabou de fazer e já está aplicando. E o bom é que esse produto, repetindo, ele não tem perigo pra nossa saúde, né? Quem tem alergia a produtos, a detergente, a sabão, é bom usar uma luva, usar uma máscara. Mas quem não tem sensibilidade a esse tipo de produto, são produtos que a gente usa no dia a dia. No dia a dia? Não é. 100% produto. Um pouquinho está com a água. Bonitinho a cor, né? É muito gratificante. É muito gratificante. Rapaz, é muito gratificante. Não é fácil, mas é gratificante. Rapaz, olha aqui as formigas, já morrendo aqui, Lu. Olha aqui, você está aplicando. Olha só as formiguinhas já. Já diminuindo, já. Aqui, olha. A cor que você aplica, ela já diminui o movimento, ela já dá aquela parada. Já tem que ter algumas mortas aqui. Da primeira que pegou, olha lá. Já está morta já. Olha lá. E ela fica mais por baixo, né? É. Ela fica mais na parte de baixo da folha. Aqueles outros pés de pimentão que você plantou, foi aonde? Aqui, olha. Ah, tá. Aqui no meio. É. Um foi aqui, o outro foi aqui. Mas a Hélica já colheu, né? Pimentão grandinho já esse aqui. É. Vou mostrar aqui também os pés de tomate. Está aplicando tomate, não? Não, os tomates até que não tem tanto, não. O tomate está prantinho, né? A gente pode tacar, mas para prevenção, né? Pés de tomate. No próximo vídeo, a gente vai estar mostrando também como faz o amarreio do tomate. Os escoramentos dos pés de tomate aqui, olha. Pronto, estou aqui para aproveitar o espaço. Pessoal, então aqui, olha. Já se passou mais ou menos dois minutos da aplicação. E eu vou mostrar para vocês aqui, olha aí as formigas. A maioria já morreu, olha. Já era, tudo paradinho. Algumas ainda estão vivas. Mas essa aplicação, o recomendado dela é fazer o quê? De uma a duas vezes na semana até controlar. Então agora a gente vai estar indo ali, ligar a irrigação para poder tirar o excesso do produto. Aí o Lúcio está fazendo a irrigação agora das plantas. E repetir uma a duas vezes aí por semana essa aplicação. Ele está usando o irrigador, mas também tem a irrigação ali da bailarina. Pode ser feito com mangueira, pode ser feito com as pessoas. Pode ser feito da forma que você estiver aí. Tá bom, pessoal? Pessoal, então essa foi a dica de hoje. Inseticida que acaba com qualquer inseto em até 30 segundos. Se você gostou do vídeo, se foi útil para você, curte, comenta, compartilha. Deixa aí a sugestão do vídeo que você quer ver aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus